A ministra da Defesa reagiu às declarações do presidente da República que afirma desconhecer o projeto do novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional em discussão na ilha de São Vicente. Janine Leres diz que, de acordo com a Constituição, a aprovação do conceito é uma atribuição do governo e não do presidente da República. Janine Leres acrescenta que o documento faz parte das grandes opções em vigor desde 2005 com o parecer do Conselho Superior de Defesa, dirigida pelo presidente da República. O Conselho Estratégico de Defesa é uma decorrência das grandes opções e o Conselho Estratégico de Defesa é a matéria da competência do governo. Assim como o Conselho Estratégico do governo, aprovado em 2011, foi aprovado por resolução. Quando se aprova por resolução, significa que a competência é do governo. Então, para explicar, parece-me que há um equívoco aqui em relação ao processo e ao procedimento. Exatamente porque o que está na esfera do Conselho Superior de Defesa são as grandes opções, estas estão em vigor, foram aprovadas e existe o parecer publicado em boletim oficial. Nós fazemos as coisas em função daquilo que são as competências definidas nos termos da Constituição. O presidente, querendo levar à discussão o conceito, pode fazê-lo, convocando o Conselho Superior de Defesa, mas que é uma competência dele e ele é que deve convocar, ele é que pode convocar o Conselho Superior de Defesa. O governo tem competência própria para aprovar o Conselho Estratégico da Defesa. E é isso que nós estamos a fazer. E é isso que nós estamos a fazer.